Bom dia, boa tarde, boa noite, depende do lugar que você esteja. Vou filmar aqui um pouco da mansão e mostrar pra vocês, entendeu? Como é top essa casa. Vem comigo. Olha pessoal, tô mostrando agora um detalhe aqui a casa, certo? Já colocaram os vidros aqui desse banheiro. Aqui vai ser a pia, né? Deixa eu dar um minutinho pra vocês. Olha o teto dela também, tudo do teto. Aqui. E aqui tem um closet, ó. Olha o closet aqui, tá vendo? Tá tão longe aqui no closet. Esse é um closet, tá vendo, galera? Pessoal. Aqui tem o outro, ó. Aqui tem o outro closet. Aqui vai dar no quarto, né? Aqui na frente é o quarto, tá vendo? Eu tô querendo mostrar pra vocês isso aqui, ó. Aqui tem o vaso sanitário, né? Aqui tem o outro, ó. E aqui tem o outro, ó. Deixa eu ver aqui, isso aqui. Aí, ó, olha o cofre, galera, ó. Olha o cofre. Olha o tamanho aqui do cofre, tá vendo? Aqui dentro, ó. Olha o cofre, ó. Esse é o cofre. Acho que vai ter prateleiro em tudo aqui dentro também. Aqui é o cofre. Aqui é o cofre. Eu acho que é a cozinha. Olha o piso aí, ó. Bonito aqui, ó. Bonito aqui, ó. Muito linda essa casa, ó. Que vai ter LED aqui no meio. Ali também, ó. Lindo. Como é? Tudo bem. Muito bonita essa casa, ó. Aqui, a cozinha aqui, galera. Aqui que é a cozinha, tá vendo? Ó. Aqui. Que belo. E, ó. Olha o lanche aí, ó. Essa cozinha, como é linda, tá vendo? Olha o lanche aí, ó. Olha os armários aí, ó. Aqui tem um closet, tá vendo? Isso sim, é uma casa, hein, ó. Altura ali. Olha essa sala. Olha o elevador aqui, ó. Que não instalaram ainda, tá vendo? Olha. Olha. Olha a escada aí, ó. Que lindo, ó. Como eu tive da outra vez aqui, o cara tava fazendo essa escada. Vem que escada linda. Aqui é um quarto. Um quarto. Esse quarto é pequeno, tá vendo? Com um banheiro aqui lindo, olha. Closet. Olha o banheiro aí, ó. Tá vendo? Aqui tem uma sala, tá vendo? Ó. Tem uma sala, uma área. Ó. Tem um ralo ali no meio, tá vendo? Vamos botar. Acho que é carpete aqui nesse quarto. Ele gosta muito de usar carpete. Aqui tem um closet também, ó. Aqui tem outro quarto. Outro quarto aqui. Olha esse louche, como é lindo. Sistema de ar-condicionado, controlado aqui, ó. Um closet aqui, tá vendo? Olha que lindo aí, ó. Eu vou mandar vocês que eu vou mandar vocês que eu vou mandar o banheiro ali. O quarto master é embaixo. Olha aí, ó. Aqui é a saída do elevador, tá vendo? Aqui é a laudry. Tá vendo? Aqui é o lugar de botar a máquina lá, vai secar. Aqui é o outro quarto. Ó, que já foi pintado. Acho que deve ser de criança. Tem aqui outro closet, tá vendo? Olha. Olha aqui. O banheiro, tá vendo? Que lindo. Lembrando a vocês que aqui, geralmente, os quartos colocaram carpete. Aqui tem outro quarto. Tá vendo? Olha que louche lindo. Com um closet aqui, tá vendo? Olha aqui, pessoal. E aqui, aqui vai ter uma banheira. A banheira que tem lá embaixo. E aqui, olha. O banheiro, tá vendo? A chau e aqui. E aqui o toalete. Muito lindo, né? Não, vocês que essa casa aqui, a gente só trabalhou na parte externa dela, viu? Esse serviço aqui não foi a gente que fez, foi outras pessoas que fizeram esse piso aqui. Tá vendo a perfeição do acabamento? Ar-condicionado também é controlado aqui, tá vendo? Aqui é o controle do ar-condicionado, talvez a largue aqui. Pronto. Esse é mais um vídeo. que eu quero mostrar pra vocês aqui, dessa mansão aqui que a gente tá trabalhando. Muito bonito. Se inscreva no canal. Dá um lance, deixe seu like. Comenta e compartilha, que isso vai me ajudar muito, ok? Abraço e fique todos com Deus. Abraço e fique todos com Deus.